Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Música Matei, mato mesmo, com tédio! Ai que maldade cara, isso não se faz! Meu nome é Ari, eu não tenho nem aí! Tibia Blackjack, aposto que os Coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta! Quest Game, high low! Sem contar qual a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Música Radizote, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do Tibia, o Radizote trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizote.com.br Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Crie sua conta agora em breve. Escurpreendor é a força dos bichos ali, tá? acho que um level um mês de ali tomando a box que eu tô bem acho que morre viu é também acho a doida eu tava aí mais César ficar no canto da parede e ele pegava os bichos ficar ali à frente tá só pegou em mesa o meu Deus mano o cara tem muita sorte como que pode ter porra porra caralho filha da caralho duas caralho a 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 e agora vamos ver se captura né Joaninha não PoI PoI Pera mano, pô Eu ta logo escuro, estava Leite PoI É MEU É MINHA LEI DE BUG E a minha redbug! mas quando eu ia fazerumu Eu to indo no dp botar para dividir na torre ali na verdade A ander tem que pegar flest aunque era aero Mas tudo bem é, flash não era aero Ai, ai cai minha internet, cai minha internet, cai minha internet иса Ola do OlimpZ Corri, corri ушareola Fiquei, travou do nada fi Puta que pariu eu comecei a voltar mas não deu tempo Johnny, oi. Você caiu? Tudo bem. O que está acontecendo aí, Johnny? Que essa internet soa. É toda vez que eu estou no esporte. Então é bom a gente falar pelo jogo aquelas. Te vendo no tempo, ai, que porra. Triste. Johnny, 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 Johnny. Meu Deus, Johnny caiu, morro. Morro, morro, morro do céu, morro do céu. Tamo o tempo, tamo o tempo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Puta que pariu, eu vou morrer. Puta que pariu, eu vou morrer. Puta que pariu. Cadê o stone skin dessa porra, desse negócio? Ai, mano. Eu vou morrer muito. Aqui. Achei, achei, achei o stone skin. Ai. Ai, não está subindo. Sobe o stone skin, filha da puta. Ai. Eu vou morrer, Johnny, pelo amor de Deus, Johnny. Ai, meu Deus. Joguei muito. Caralho, joguei muito, viado. Ai, mano. Ai, mano. Caralho, o maluco é brabo. Caralho, porra? Ale, jesteś teraz jebana. Ale, stą, curwa, polecę. Ale, jest, oja. Ale, jesteś, curwa. eu não entendi o que ele falou cadê ela ali na esquininha ali ó o cozinho xixi zinho ave maria nem viu morrendo tá falando aí ó o que é o que é Meu Deus, mano, esse cara é o pior da história, velho. O pior é o pior da minha vida, ele morreu pra bicho. Tá todo mundo vivo, tá todo mundo vivo, o que eu vejo a gente vai te falar, velho. Ah, ah. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti